Alunos dos cursos de Biologia e Web Design da Universidade Estadual do Maranhão participaram hoje da aula inaugural referente ao primeiro semestre de 2015 dos cursos de graduação do Centro de Estudos Superiores de Coelho Neto. 48 alunos que formam duas turmas do curso de Biologia iniciaram hoje suas jornadas acadêmicas. A primeira turma que nós temos oito alunos, que é a turma antiga, que ficou esperando formar a turma para poder começar as aulas. Então estão colando o Graciano. Aí nós temos aqui o terceiro período de Biologia e o primeiro período que são alunos do curso de Ciências Biológicas. Nós fomos contemplados, o nosso seletivo será em Coelho Neto. Temos uma vaga para Libras, uma para Filosofia e uma para Psicologia. Também uma para Química, que o nosso professor de Química saiu para o doutorado. 20 alunos foram aprovados no último seletivo para o curso de Ciências Biológicas em Coelho Neto. A quantidade de alunos que prestaram o concurso de vestibular para o curso de Biologia, no último vestibular ocorrido aqui na cidade de Coelho Neto, nós temos agora uma turma com 48 alunos, sendo que 28 da turma anterior e 20 alunos novatos a serem inseridos agora em 2015. O biólogo é o profissional que estuda a vida em suas diferentes formas de expressão. Uma área importante que tem uma atuação abrangente. Bom, a gente tem aqui em Coelho Neto mesmo muitos recursos naturais, a gente tem uma vastidão de ecossistemas aqui no Maranhão, então a gente precisa cada vez mais ter alunos preparados para cuidar desses recursos. Então aqui a gente vai preparar esses alunos aqui na UEMA, para que cada vez mais a gente tenha profissionais adequados para essa região. Na aula inaugural foram ministradas duas palestras, sobre o biólogo e sua atuação e sobre a conscientização ambiental.